A Disney vai fazer um remake reimaginado do clássico Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, acredito que seja um dos musicais... Agora eu tô na dúvida se é o Fantasma da Ópera ou se é o Rei Leão. Que tem maior tempo de duração aí de apresentação, né? Ela nunca foi encerrada, é um musical que tá em turnê constantemente. Passando de país em país ou até na própria Broadway. E ele não teve encerramento e revival, né? Ainda é a mesma produção, ela só é renovada e atualizada pra continuar ali a turnê. Eu amo o Fantasma da Ópera. O filme, inclusive, que não é tão bom assim, mas eu gosto bastante dele. Foi pra esse musical que a composição toda foi escrita pra... Especificamente pra uma cantora poder fazer os vocais dele, que é a Sarah Brightman, né? O Lloyd Webber e a Sarah Brightman eram casados e tudo mais. E aí ele escreveu o Fantasma da Ópera, pensando ela fazer o papel da Christine Dye e todo o rolê, como é que vai ser. E tá aí, né? Até hoje, um dos musicais mais emblemáticos do mundo. E a Sarah Brightman acabou tendo uma carreira gigantesca depois. Ela já tinha uma carreira antes disso. Não vem achar que ela só tem uma carreira por causa do Lloyd Webber. Ela já tinha uma carreira antes disso. Só que aí, depois do musical Fantasma da Ópera e dos outros musicais que ela acabou ouvindo, faz como parceria mesmo com o produtor e compositor, a carreira dela alavancou e tá aí até hoje. E aí, o que eles estão pensando em reimaginar? Quando eu vi o notício, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, que legal, o Disney vai fazer alguma coisa. Isso aqui, eles fazem musicais bons e tudo mais. Só que aí, eu acredito que eles não vão fazer... Opa! Eu acredito que eles não vão fazer um musical... Aliás, que eles não vão fazer uma reimaginação da adaptação focado no musical Fantasma da Ópera. Porque aqui eles dão como referência na notícia o livro do Gaston Leroux. Que é, assim, razoavelmente diferente da ópera. O livro do Gaston, ele é um livro de entrevistas. Ele não é um livro de... Assim como no filme, né? Uma narrativa de acontecimento e tudo mais. Ele é um livro de investigação. Então, é um jornalista investigando os casos de suicídios, né? Supostos suicídios ou assassinatos dentro da ópera Garnieri. Que é a ópera de Paris. Então, ele começa a investigar isso daí. E o livro, eles são relatos coletados dessas entrevistas. Onde ele vai juntando tudo e forma aí o livro Fantasma da Ópera. Aqui, pelo que parece, eles vão usar esse material como referência pra essa produção deles. Aí, eu fiquei animado, né? Fiquei mais animado ainda. Aí, a sequência da notícia é de que... Eles estão pensando em uma reimaginação. Young adult. Só que young adult, né? O jovem adulto. É uma classificação usada na literatura pra jovens adultos ali. Que não são mais adolescentes e não são adultos ainda, né? O que os boomers hoje falariam. Antes era criança ou era adulto. Agora tem clins e nomenclaturas antes de ser adulto. Tudo desculpa pra não trabalhar. Essa nomenclatura young adult. Normalmente, eles são classificações de livros ali de 16, 17 anos até uns 22, 23, até uns 24 anos. E essa produção deles de filme, série, uma produção, né? Eles querem fazer uma franquia baseada nesse livro. Vai ser pra essa faixa etária. E aí, tem muita coisa que eles fazem realmente pra um público meio que ali, pra essa faixa etária. Que, tipo, não só deles, mas tem Netflix com Barraca do Beijo, os Heartstopper. Gente, do céu, não vem nenhum na cabeça. Mas esses dois são pra essa faixa etária, né? Adolescente, fim da adolescência. Porém, aqui as referências que eles usam pra poder falar de young adult é descendente e high school musical, the musical, the series. E eu acho... Que aí toda a minha esperança foi ladeira baixa. Gente, porque eu acho tão ruim. O Valente existe, gente. Pelo amor de Deus. Não precisa. Ninguém pediu. Ela quer falar aquela pessoa... Os juízes... Ama? Pode fazer. Faz qualquer remake. Eu amo qualquer coisa que faça. Uma das produções que eu gosto. Remake. 20 adaptações diferentes. Aí me vem agora o cara... Que cuida de high... Que quer fazer uma franquia ao mesmo nível high school musical e descendente. Fala, não! Pra quê? Ninguém pediu nada. Mas é isso, gente. Não tem muito o que falar sobre isso. Então... Eu fiquei meio desanimado. Mas eu não vou julgar. Porque o meu sonho sempre foi ter uma adaptação de Fantasma da Ópera baseada no livro. Baseada realmente no livro. Assim como o livro Corcunda de Notre Dame. O meu sonho, assim, de adaptação do Corcunda de Notre Dame é que ele seja baseada no livro. Não na imaginação das pessoas em releitura do que eles estão achando do livro. Porque o livro Corcunda de Notre Dame não tem nada a ver com os filmes Corcunda de Notre Dame. Pelo menos os mais aí anos 80 pra cá. E o Fantasma da Ópera também não tem nada a ver com o musical. Tem muita coisa a ver, sim. Mas, tipo, não é tanto a ver assim. Então são produções que eu acho que seriam muito boas. Muito boas não, né? Eu, pessoalmente, gostaria de ver como seria uma adaptação fiel ao livro desses casos. Não que eu me importe se não for, né? Depende. Me importo, sim. Nessa versão da Disney eu me importo muito. Eu não vou ver de qualquer jeito. Eu meio que se lasque, então, né?